Bom, pessoal, a pecuária nordestina tem passado por um momento muito interessante. Recentemente a gente mostrou aqui no programa excelentes estruturas de confinamento sendo construídas lá no estado da Bahia, dos nove estados do Nordeste. A Bahia é o estado que possui o maior rebanho bovino, com mais de um milhão de cabeças, e está se tornando uma fronteira agrícola, aquela região da Bahia, principalmente naquela região do Oeste Baiano, ali na região de Cotegipe, Vanderlei, Luiz Eduardo Magalhães, enfim. E a gente destaca ainda outros estados do Nordeste brasileiro que também têm crescido nesse setor pecuário, é o caso de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e também o Rio Grande do Norte. Mas eu vou agora lá para a terra do frevo, a minha querida Recife, Pernambuco, para conversar com o Ricardo Fernandes, ele que é o mais novo presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Nordeste. A Nelore Nordestina está preparando uma série de atividades para fortalecer ainda mais a raça na região nesse processo de renovação da entidade. O Ricardo assume a Nelore do Nordeste agora no início de 2022. Ricardo, bate um papo com a gente ao vivo agora. Ricardo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Banho, amigo. Bom dia, Mauro. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. É um privilégio. Muito feliz de estar aqui. A gente que fica feliz. O privilégio é você de morar em Recife, essa cidade linda, maravilhosa. Tudo bem, Ricardo? Bacana. Maravilha. Está chovendo no Nordeste nesse exato momento? Acho que agora é temporada de chuva por aí, né? Não, agora é o contrário. Ah, é o contrário seca? A gente muda um pouco, estia mais. Aqui é um microclima, né? Mas as nossas chuvas acontecem mais, chegando no litoral a partir de março, abril, até agosto. Ela começa logo no sertão, então já vem chovendo desde o Maranhão. A gente, normalmente, é em dezembro que começam essas chuvas do sertão, mas já tem notícia de chuva boa, 70 milímetros. E Sairé, o município onde está localizada a propriedade da sua família, aí no Pernambuco, lá na agropecuária coqueiral. Sairé está no sertão nordestino, é isso, Ricardo? Não, Sairé está no... é também um microclima. A gente, Sairé, é uma mistura. Sairé é um município relativamente grande, onde uma parte já foi mais propícia, onde já teve muito engenho de cana-de-açúcar. Tem uma área mais seca, e já mais para Agreste, indo para o lado de Bezerros. E a gente está, assim, no meio dessa história. A sede da fazenda, a entrada do município, nossa fazenda fica a 3 quilômetros da cidade. E é um clima bem diferente, às vezes demora mais, fica no verdinho, como também em Alagoas, sabe? E essa parte da gente é uma transição de zona da mata com Agreste. Ah, maravilha. Olha as imagens da fazenda, da agropecuária coqueiral da família do nosso amigo Ricardo. Bonita a fazenda, viu? Obrigado, gostei das fotos que vocês escolheram. Bonita os seus garrotes também, ô Ricardo? Olha aí. É, a gente vem trabalhando já. Quando a gente faz o que gosta, fica mais fácil, né? É um prazer, não chega nem a ser trabalho, vamos dizer assim, é uma ocupação. Olha a novilhada aí, top também, os garrotes, enfim. E vocês criam o Nelore P.O. desde 87, é isso, Ricardo? Correto. Começamos com... Na ideia era para melhorar a rentabilidade do empreendimento, foi localização, a gente está na margem da rodovia, pertinho de duas, três cidades. Sim. E acreditávamos desde o início no potencial da raça, por várias razões, né? Nelore, ele já é bom por si só, né? É verdade. Então, a gente vem, continua com isso desde 87, desde o início do programa do PMGZ, da BCZ, né? Opa, que legal. Começamos com aquele CDP, e sempre com pesagens ininterruptas e de 100% dos animais possíveis para o lote, para que a gente conseguisse ter uma, vamos dizer, uma curácia melhor do nosso trabalho. Então, o bom e o ruim, ele tem que ser avaliado e tem que estar ali para que sirva de ferramenta, né? Para as nossas decisões, para o nosso melhoramento do rebanho. É, pressão seletiva desde sempre, viu, pessoal? E você sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Nordeste brasileiro. Eu, particularmente, rodei o estado, a região inteira, né? Os estados nordestinos todos, principalmente a Bahia, né? Acho que é o estado que mais se destaca. Me veio à cabeça aqui agora, a época do seu Otávio Machado. Eu tive o privilégio de conviver com o seu João Zito Andrade, eu conheci ele pessoalmente. Conheci muito gado, genética do Akazama, o Padu. Esses touros que foram trazidos naquela importação de 62, começou em 62, terminou em 64. E quando esses touros desembarcaram, aliás, desembarcaram no Recife mesmo. Eu acho que o Akazama e o Padu já ficou por ali, pela Bahia. E o restante dos animais vieram aqui para o estado de São Paulo, Minas Gerais, enfim. E eu conheço bem um pouco dessa história da evolução da pecuária, do Nelore nordestino. E a sua base, ela é Akazama, o Padu? Ou você usa tudo quanto é tipo de linhagem interessante, importante para o Nelore brasileiro, Ricardo? No nosso início, adquirimos matrizes do plantel do Zé Enojosa, que era daqui do Nelore J.I., bem tradicional, o maior vencedor da Palma de Ouro, que era o prêmio mais importante da expulsão nordestina, mas que ele ganhou nove vezes. E também no Vila de São Emílio Amenda, de Alagoas, nosso amigo e companheiro. Eu tive a oportunidade de adquirir animal da... Eu acho que foi de Fidelis Barreto. Fidelis Barreto, eu conheci o seu Fidelis. Eu conheci ele também. Nica das Reunidas, no artigo Leilão Reserva Especial em Uberaba. E como essa matriz foi importante para o nosso rebanho, como ela contribuiu. Então, esse refrescamento que trazia os animais para a gente, né? Que a gente tinha... Era aquela base mais carva, de sage. E o Padu Iacazamo, ele contribuiu muito. Ele vem contribuindo, continua, né? Até hoje, pois é. É muito importante. Aliás, o trabalho dos baianos, né? Os baianos são competentes. Que maravilha. Também que o Ricardo conhece, viu? Ele tem uma base genética muito boa. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Associação do Nelore do Nordeste. Queria que você explicasse para mim como é que funciona essa associação. Ela envolve todos os nove estados nordestinos. Você acaba de ser eleito presidente da Nelore do Nordeste. Assume agora no dia 1º de janeiro de 2022. E deve passar uns dois anos juntamente com o meu amigo Nabi Amin El Awar. Um abraço para o meu amigo Nabi. Está assistindo a gente lá em Vitória, no Espírito Santo, nesse exato momento. O Ricardo, queria que você me falasse um pouco da Nelore do Nordeste. Quantos associados. O que vocês pretendem daqui para frente. Enfim. Mauro, a gente tem que falar a verdade. Então, é um prazer muito grande o apoio do Nabi. Eu tiro o chapéu. Eu não conhecia direito. Quando a gente veio com a ideia de reativação da associação, o apoio de Nabi, de tudo. Participou de uma reunião conosco completa. O pessoal entusiasmado nessa nova proposta. Acontece que o Nordeste passou por várias dificuldades. E, graças a Deus, que a nossa associação não foi extinta. Ela existe desde 96. Mas veio a gaiola da fitosa, que a gente fala assim com carinho. Antigamente, nós tínhamos na nossa regional o estado de Sergipe. Quando começou aquele plano de erradicação da fitosa por etapa, a Bahia se antecipou. E aí, Sergipe desligou-se da nossa associação e ficou mais ligada na regional da Bahia. Com isso, a gaiola da fitosa houve um grande desestímulo aqui na região. Muitos criadores desistiram porque ficava meio... Pernambuco já era tradicional de um estado produtor de genética diferenciada. Mas na hora que a gente não podia circular com esses animais de uma forma legal, que a gente não podia participar de outros eventos, se a gente fosse, não podia voltar com os animais que, por acaso, não vendessem. Isso foi desestimulando, fechando. Aí vieram algumas secas. A seca acontece num ciclo longo. E as secas, às vezes, há um desestímulo do pessoal quando vê os animais sofrendo. Juntou tudo isso, até aí veio políticas também da entidade maior da nossa regional, que não estimulava as associações funcionárias, as associações de raça, até chegar ao ponto que foi muito prudente para o nosso presidente Juliano. Eu tiro o chapéu. Ele teve a coragem de fechar a sala nossa, que era o nosso ponto de encontro, mas manteve a associação aberta. Só que, com o tempo, o pessoal foi se afastando. Então, quando decidimos reativar a associação, nós tínhamos apenas sete sócios em dia. Eita! Tira o chapéu para o irmão Barros Corrêa, um herói de ter continuado o tempo todo, e os outros três, lógico. Mas é bacana ver esse apoio do pessoal. E então, quando a gente pensou em fazer um formato que conseguisse envolver mais, mais os melhores estados. Então, conseguimos colocar em cada estado um concedeiro. A gente mudou o estatuto para a gente ter uma associação mais atuante. Então, no Ceará, nós temos Candice Rangel, filha do Dr. Pleiton. É uma moça fantástica, dinâmica, animada. Tem apoiado demais. No Rio Grande do Norte, Leonardo Patriota, que é da família de João Dinardo Patriota, tradicional selecionador de Nelore, junto com Montana. Até vai realizar um leilão bacana na festa do boi de Natal. O leilão da Montana promete. Na Paraíba, José Nildo, um amigo de Campina Grande, muito entusiasmado e muito bacana, de muitos anos, já no Nelore. Em Pernambuco, o Rodrigo Duarte, que vem da família de Tavinho, né? Sobrinho de Otaviano, que foi regente da Espinho Preto e Nabuclo. Ele também adquiriu naquele leilão reserva especial que a gente comprou, Nica. Aí ele comprou a 3513 da Limoeira. Era um leilão que tinha Antônio de Moeiro. Eu acho que o Sr. João Dito também participava da Trindade, juntamente com o Fidelis. Aí a gente tem Rodrigo, que aí ele faz pista. Então ele motiva o pessoal dos outros estados. E de Alagoas, nosso representante é Adeus Floreiro. Que beleza. E é do tradicional. O pessoal, o time está muito bacana. Ô, Ricardo. Reduzimos a diretoria para ficar mais enxuta e a gente mais produtivo, sabe? E o momento é muito bom. A gente já assumiu, na verdade. A eleição foi 13 de outubro oficial. E dia 14 a gente começou já a trabalhar. Ah, entendi. Deixa eu parabenizar todo esse pessoal que você citou aí, ó. Porque, para você ver, a Associação de Nelore do Nordeste quase foi extinta, pessoal. Mas graças a esses guerreiros aqui, ó, como é o caso do Ricardo, como é o caso de todo esse pessoal. Aqui, ó, no dia da eleição lá. Chegou a ter só sete sócios. Ou seja, praticamente quase fechou as portas, mas manteve aberta. Agora, parece que apareceu um novo horizonte para o Nelore do Nordeste, região tão importante para a pecuária brasileira. Já são mais de, acho que, 31, mais de 31 milhões de cabeças de bovinos que populam hoje o Nordeste brasileiro. E agora vocês têm esse desafio, né? De trazer de volta a autoestima do nelorista nordestino, ô Ricardo, e fazer movimentar a nossa raça mãe, né? A nossa pecuária nessa importante região brasileira. Esse é o grande objetivo dessa nova diretoria, é isso? Sim, sem dúvida. E a gente vem percebendo as novas gerações, sabe? Os filhos e netos dos criadores. O entusiasmo, chegando ideias, sugestões, apoiando as maluquices da gente de início, não é normal haver-se uma mudança. E aí o pessoal entende o foco, a gente quer que todos participem, a gente quer valorizar todos. A gente acredita que na hora que a associação cresce, ela vai indiretamente também fortalecer o associado. A associação existe para fortalecer o associado, não é para coisas individuais, coisas não. Eu acho que a gente tem uma missão nesse momento. Eu aceitei estar presidente de novo, mas falei com vários companheiros, rapaz, está na hora de a gente botar uma pessoa nova. Não, agora não, então pronto, vou aceitar esse desafio, mas vamos se preparando. E é muito melhor que a gente possa apoiar e ver o pessoal mostrando a cara, né? É a tendência natural, para que a gente amplie, a raça cabe em todo mundo. Quem quer fazer pista, faz. Quem quer fazer animais a campo, o mercado está ótimo também. Então, o Nelore é bom de todo jeito. Ricardo, deixa eu só avisar o pessoal de casa, essas imagens que estamos passando aí nesse exato momento são imagens do Nelore nordestino. Esse lote, por exemplo, que está aí nesse curral, gravado lá no estado do Ceará. Então, o pessoal do Brasil inteiro, porque a gente tem um programa nacional agora, o Brasil inteiro está nos assistindo, o Ricardo, e o pessoal quer saber, mas como é que é o gado do Nordeste, como que é isso, como que é... É isso aí que você está vendo na tela. A gente mostrou imagens de animais aí no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, na Bahia. Então, hoje, com a tecnologia disponível hoje nos nossos sistemas de produção, Ricardo, não existem mais fronteiras para a gente produzir alimento, ainda mais se tratando com um zebu rústico, aclimatado, adaptado, como é o caso do nosso Nelore. E minha última pergunta para você, antes de te parabenizar mais uma vez e te desejar boa sorte nessa sua nova empreitada para alavancar ainda mais o Nelore nordestino, queria saber de você o que vocês estão pretendendo daqui para frente. Vocês vão continuar participando do ranking da Nelore? Vão participar dos eventos que promovem a raça? Qual vai ser a grande prioridade dessa nova gestão de vocês? Que, repito, como ele disse agora há pouco, eles já assumiram agora em outubro, tá bom, pessoal? Eu achei que ia ser só a partir de 1º de janeiro, mas, na verdade, eles já estão atuando lá. Diga para a gente, Ricardo. Era para ser janeiro mesmo, mas ficou tão agoniado que aí o pessoal concordou. Vamos trabalhar. Vamos logo, vamos começar. Vamos estar certinho. O pensamento da gente é ser um Nelore mais inclusivo. Essa ação da Nelore do Brasil no selo de qualidade da carne abre uma perspectiva muito grande para que a gente incorpore no nosso quadro não apenas o selecionador de P.O., mas estimule quem faz o P.A., o Livro Aperto, o SEIP, a gente vai cadastrar os sócios produtores que queiram fornecer a carne também. A gente vai poder entrar no circuito. Está nascendo em Pernambuco um frigorífico novo, um canhotinho que já deve inaugurar em dezembro, janeiro, e é um Master Boi já com tradição. Então, a gente quer também competir com os outros que fazem cruzamento, o que a gente acredita é que o melhor cruzamento para o Nordeste, nas nossas condições de pasto e tudo, o Nelore é flexo, é econômico, é o melhor, é mais eficiente na conversão de alimentos. A gente quer fazer esses animais chegarem lá no Nelore com Nelore a pasto ou terminar confinado, mas valorizar o nosso produto com esse seno de qualidade. Então, essa é uma ferramenta, pela força que a Nelore do Brasil tem, pelo trabalho fantástico da equipe, que abre esse horizonte. Nós continuamos estimulando o ranking, nós continuamos estimulando quem faz pista, são as estrelas das exposições, ajudam demais a tudo, mostrar todo o potencial genético do animal. E, inclusive, nós aceitamos um desafio de ajudar na realização da exposição agropecuária do Nordeste. Agora, de 11 a 19 de dezembro, fomos escolhidos pela Secretaria da Agricultura do Estado de Pernambuco para ser a associação que vai, junto com a Secretaria, vai realizar essa exposição. Então, nós estamos inovando uma série de novidades, de propostas, a gente vai fazer em conjunto a primeira exposição genética Nordeste, ou seja, quem tem um animal bom, que seja melhorador, mesmo sem registro, pega um curral, não se incomoda com o manejo do animal ser mais bravio, a descarregadeira é pertinho no lugar de manejo. Então, a gente quer ter segurança, quer mostrar uma nova, não quer fazer um feirão de animais sem qualidade, que seria um pioramento. Nossa proposta em todas as raças, já que é uma exposição tradicional da Nordestina, já chegou a ser a terceira maior do Brasil. Talvez hoje não seja entre as 30, mas quem sabe a gente volta para as top 100. Então, vamos trabalhar de uma forma democrática para trazer todas as raças. E foi formado um comitê, o Nelore está à frente, mas todas as raças estão sendo convidadas para trazer ideias, sugestões. A gente está querendo ser, diminuir o custo para o produtor. A gente diz que na exposição a gente é o palhaço que paga para trabalhar no circo. Então, a gente pediu, junto ao governo que eles entenderam e estão apoiando, é uma ajuda de custo para a frete. A gente vai ter uma alimentação para o tratador, a cada 10 animais tem alimentação para o peão. A gente também está trazendo silagem de qualidade. Mas tem dezembro a exposição, né? É, a exposição de novembro tradicional, que seria agora de 5 a 12, não foi possível. Aí criou-se um novo evento, que é a exposição agropecuária do Nordeste, de 11 a 19 de dezembro. A hora que chegar mais próximo da exposição, avisa a gente aqui que a gente terá o maior prazer em divulgar. Obrigado, Mauro. Tá bom? Fique, conte com a gente, tá? Agora, se depender de um caboclo arretado como é o meu amigo Ricardo Fernandes, para dar uma alavancada, uma chacoalhada no Nelore Nordestino, o pessoal acertou na mosca na escolha desse presidente aqui, viu? Obrigado. Ricardo, muito obrigado, parabéns aí, boa sorte, conte com o Giro do Boi aqui para divulgar os eventos aí e tudo que possa fomentar a nossa pecuária brasileira, principalmente a pecuária nordestina. Tá bom? Um grande abraço, amigo. Obrigado, bom dia. Deus abençoe a todos. Amém, um abraço.